Música Olha, senhor Madruga, este é o total de metros quadrados que o senhor tem que rebocar. Olha, senhor Barriga, o senhor não precisa falar de metros quadrados ou metros redondos. Vamos fazer um trato. Vou rebocar tudo o que tiver que rebocar e o senhor me perdoa três meses de aluguel. Está bem, como queira. O que me interessa é que faça um trabalho rápido e limpo. Ah, não tenha menor barriga, senhor Dúvida. Digo, não tenha menor dúvida, senhor Barriga. Música Mas que diabo está fazendo aqui, Chaves? Eu, eu vim ver o que é que o senhor está fazendo. E não está vendo? Estou rebocando as paredes. Ah, e está rebocolando com gesso? Não, com leite de burra. Ih, é mesmo. Chaves, e a propósito, já tomou café da manhã? Sim, duas vezes. Ah, tomou duas vezes? Sim. Que bom. Uma vez no ano novo e outra vez no dia de reis. Digo, quero saber se já tomou café da manhã hoje. Não, hoje é dia de festa. Não, não, não é isso. Você quer tomar um copo de leite? Sim, 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 pode deixar que eu pego. Não, 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 espera, espera, espera. Vai até minha casa e pegue uma vasilha de leite. Pegue um copo para você e traga outro para mim. Isso, 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 isso. Vai logo, vai logo. Queijo de ação. Outro. Que diabo está fazendo aqui, Kiko? Deu nada. E então? Ah, seu Madruga, deixa eu ver o que o senhor está fazendo. Anda, não seja assim, diga que sim, seu Madruga. Não custa nada, eu olho com o olhinho, só assim. Ah, diz que sim, Anda, sim. Olha, Kiko, vá até a esquina e veja se meu burro está bem amarrado. Sim, seu Madruga. Já conseguiu se soltar? Conseguiu o quê? Não, que o senhor Madruga está falando... Ah, senhor Barriga, ainda bem que o senhor veio. Ali no outro pátio tem uma parede que precisa ser rebocada. Onde? Ali, venha ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Seu Madruga, seu copo de leite está aqui. Vem logo que está muito cheio e pode derramar. Vamos ver um pouquinho. Ainda está muito cheio, hein? Ainda está. E, Chaves, o que é isso? É leite. Mas eu não vou te dar porque um copo é para mim e outro é para o seu Madruga. Ah, é mesmo? Tem só um pouquinho. Eu não estou perguntando o que é que tem aí dentro do copo. Eu estou perguntando o que é isso aí. Também é leite, mas é leite de burra. Ah, senhor, leite de burra? Sim. Eu tenho que encher o copo. É melhor o grande para que ele não pense que eu sou guloso, não é verdade? Então, isso aqui é leite de burra, é? Senão ele vai pensar que eu sou uma pessoa que abusa dos outros. Quem te deu permissão de beber esse leite? Ah, olha o quanto tem aí, ô. Mas esse é leite de burra. Mas é igualzinho de vaca, hein? Quem disse? Eu digo, estou provando, ué. Olha, deixa eu levar um pouquinho para minha mãe, deixa, Chaves. Bom, é que... Ah, diz que sim, não seja assim. Eu quero ver se ela dizia que isso aqui é leite de burra. Deixa, vai, sim. Bem, ainda tem muito, não é? Sim. Calma. Vou pegar esse pouquinho. Você vai ver como ela vai pensar que isso aqui é leite de vaca, viu? É, só que esse leite é do senhor Madruga. Vai ter que dizer para sua mãe que foi o senhor Madruga que mandou o leite. Claro, pode deixar que eu digo isso. Ei, Chaves, por que o Kiko está rindo? Porque ele acha que a mãe dele não vai adivinhar que esse leite é de burra. Leite de burra? Sim. Eu adoro leite de burra. Onde tem leite de burra? Aqui? Me dá. Ele tem mais, ó. Tem certeza que é leite de burra? É, foi o que disse o seu pai. Ah, está parecendo que essa burra fraturou a barriga e foi engessada. Obrigado, Chaves. Vem por isso. Eu vim para lhe agradecer o presentinho. Ah, nem tem por que agradecer. Eu te pego. Eu te pego. Tá bom, mas não se rite. Tá bom, mas não se rite. Só não é mais burro porque não é mais velho. Certo. O quê? Ele disse, foi o senhor mesmo que disse que aquilo era leite de burra. Foi o senhor. Ah, que obediente, hein? Quer dizer que se eu disser que a Chiquinha é uma pata, você come ela, não? Ai, Deus me livre. Bem, aqui que eu vou te explicar. Pra que você faça as coisas direitinho. Olha, isso que você está vendo aqui é gesso. Hum? Gesso. J-E-S-O. Gesso. Olha, papai, não é assim que se escreve gesso. É, tá faltando um acento. O que é que esse burro vai saber? Entendeu, Chaves? Não. Seu Madrugã me dá mais um pouquinho de leite de burra. Olha aqui, com gostarinha. Ah, diz que sim, não custa nada. Se eu ter um montão aí, é só um golinho pra mim. Anda, sim, anda. Diz que sim. Olha aqui, com muito gosto, eu diria que sim. Obrigado. Mas dê graças a Deus que eu não seja um homem vingativo. E, portanto, não quero nenhuma vingança. Mas o que está fazendo, seu idiota? Eu não gosto mais de leite de burra. Burra? Burra? Que burra! E a propósito, sua mãe não vai vira? O quê? Nada, 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 nada. Tome cuidado para não sujar a sua roupa com toda essa porcaria, porque... Também o Kiko! O quê? Não, 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 sabe? É que eu estava... Vamos, tesouro, não se junte com essa jantada. Sim, mamãe. Jantarinha, jantarinha! Ah, como é que eu ia? Foi muito bem feito. E da próxima vez, vou dar essas porcarias para sua avó beber. E o chapéu! E o chapéu! Seu Matruta, também vai dizer para sua avózinha que esse é leite de burra? Toma! Só não tiro outra, porque... Ai, o gesso está secando e as minhas pernas estão ficando duras. Ah, vai, Chavinho, não chora. E depois, os homens não choram. Não choram? Não. É porque você não viu quando eu machuquei o nariz de seu pai contra a porta. Está insinuando que meu pai não é homem? Claro que é homem. Vem, parece uma marionete de arame quando dorme. Pois olha, Chaves, eu nunca vi meu pai chorar. Quer fazer a prova? Como? Seu pai fuma, não? Sim. Um dia pague o cigarro no umbigo dele. Pois olha, não vai adiantar nada, porque meu pai não tem lágrimas. Ah, não? Então o que é que ele tem dentro dos olhos? Ele tem um pouco de lágrimas? Porque os adultos são como as crianças. Os adultos são como as crianças? Sim, são iguais, mas é que os adultos já estão usados. Isso, 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 isso. Você concorda comigo? Sim. Por isso, há tantas senhoras que se pintam muito para que não se note que já estão usadas. Elas colocam muitas, sim, 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 as coisas na cara para que não se perceba que já estão encarquilhadas. Ah, por isso o senhor barriga quer que reboque as paredes, para que ninguém veja que já estão encarquilhadas. Isso, 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 isso. Chaves! Olha, Chaves, que tal da gente brincar de pedreiro? Zaz, zaz, e a gente brincar de pedreiro, e depois, e, 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 zaz, 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 é, isso. Olha, você começa do lado de lá, que eu começo do lado de cá.